Uma empresa de Curitiba encontrou uma nova maneira de realizar eventos para os colaboradores. Tradicionalmente, é feita uma festa para celebrar o encerramento de um ciclo e o início de outro. Mas com a pandemia, agora é preciso inovar. No espaço que já recebeu grandes públicos, apenas fotos de alguns colaboradores. No palco, utilizado muitas vezes por cantores de renome internacional, hoje foi ocupado por diretores de empresas e principalmente por uma equipe técnica de aproximadamente 15 pessoas. Tudo para que a transmissão online para o público interno seja feita sem aglomerações por conta da pandemia do coronavírus. É um momento que a gente encontra para reunir com as pessoas, dessa forma, não presencial, mas de uma forma virtual, para manter uma aproximação, para mantermos um ritmo de trabalho, para mantermos as pessoas engajadas no trabalho. Então, é um evento realmente que prevê a gente se encontrar, contar os nossos resultados, dar uma abertura agora para o segundo semestre, que a gente chama de ciclo novo. Atualmente, a internet deixou de ser um local apenas onde as pessoas podem se informar ou se divertir. Com a criação e crescimento de diversas plataformas, usuários e empresas chegam a fazer grandes negócios na web. A gente assumiu esse novo cenário e fizemos com que a empresa trabalhasse com essa nova perspectiva. E hoje a gente não tem problema algum de produtividade, pelo contrário, a gente está conseguindo ter ganhos em relação à produção, porque as áreas estão mais próximas, a gente tem outras formas de comunicação, 100% online, com certeza, mas está excelente. Para nós não está tendo problema, não. E se as grandes corporações do segmento inovam numa corrida conquista de mais adeptos em diversas plataformas, A ideia principal ainda é que se promovam interações únicas entre os usuários, rompendo barreiras e trazendo cada vez mais inovações e praticidade. É um momento que a gente reafirma o fato de não estar sozinho, de estarmos trabalhando de forma integrada, nos reinventando e firmando com os nossos propósitos e os nossos valores. É muito legal a gente poder reforçar a nossa missão, nossa visão e nossos valores para o time do país inteiro. É o momento em que a gente fica feliz, porque a gente está perto, mesmo estando longe.